A existência de um agente químico no local de trabalho já caracteriza uma exposição ocupacional? Essa foi a dúvida que eu recebi no meu Instagram e eu resolvi compartilhar e explicar aqui com você nesse vídeo. Olha, Leandro, será que a simples existência ou a existência do produto químico no ambiente de trabalho já dá para a gente caracterizar uma exposição ocupacional? E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. A existência desse produto já é suficiente para nós caracterizarmos essa exposição ou não? E acompanha esse vídeo até o final aqui que eu vou te mostrar um diagrama de entendimento dessas exposições. Algo assim, exclusivo. Algo que eu ensino somente dentro do método H.O. Fácil. O meu treinamento para te deixar 100% seguro, para reconhecer e avaliar riscos químicos e você aumentar a sua renda em pelo menos 50%. É uma aula mesmo. Esse assunto aqui eu dou no meu conteúdo pago. Então, se eu fosse você, ficava até o final desse vídeo. Então, vamos lá começar a responder essa questão que foi a pergunta, né? Então, olha, a primeira coisa que você tem que entender é a existência do produto já é característico da exposição? A gente tem que entender como que ocorrem as exposições ocupacionais. Por quê? Para que eu tenha um risco, eu tenho que ter uma exposição e uma toxicidade do agente. Mas, será que essa presença já é suficiente? Olha, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui para você começar a raciocinar sobre esse assunto e chegar às suas próprias conclusões. Imagine só que eu tenho aqui, ó. Essa garrafa e ela está cheia de óleo mineral. Isso mesmo. Eu estou aqui, ó, no meu escritório, mas eu uso esse óleo mineral aqui para fazer a lubrificação de algumas engrenagens aqui dos meus equipamentos de iluminação e etc. Então, eu estou com essa garrafa aqui. Deixa eu te contar sobre o óleo mineral. O óleo mineral é um líquido não volátil. Ou seja, ele não volatiliza. Ele não gera vapores à temperatura ambiente. Inclusive, ele não gera vapores de forma alguma. Somente quando ele é aquecido ou em uma temperatura bem alta, ele pode gerar névoas. Que você já deve ter ouvido falar aí das névoas de óleo mineral. Mas e aí, Leandro? Você está com essa garrafa aí no seu escritório, cheia de óleo mineral. Você está exposto a óleo mineral? Eu já te adianto que não, apesar da existência dele. Por quê? Para que eu tenha uma efetiva exposição, eu tenha uma exposição ocupacional, a primeira coisa que você tem que entender é que o produto químico tem que ir para o ar ou para alguma superfície ou cair em alguma forma em você para que você possa estar exposto. Lembrando que existem três vias de entrada de um agente químico no corpo. A via respiratória, que é a mais importante, a mais significativa em que um higienista ocupacional vai trabalhar. Inclusive, as amostras de ar são coletadas para essa via. Nós temos exposições dermais e as exposições por ingestão. São as três principais. Às vezes tem outras sim, mas se a gente for contar 90% das exposições são respiratórias, você tem um pouquinho ali de exposições dermais e muito menos exposições ingestão. E esses percentuais é coisa da minha cabeça maneira de falar. Não existe nenhum estudo que comprova isso não. É só maneira de falar. Então, a primeira coisa é a gente tem que entender. Para eu ter uma exposição respiratória, eu tenho que ter esse produto saindo ali e indo para o ar. O que não acontece nesse caso do óleo mineral. E aí a gente tem que entender, então, desde propriedades da substância química, propriedades do ambiente, medidas de controle e tudo mais. E isso tudo eu ensino, inclusive, no método H-O-Fácil. Então, eu já te respondendo a sua pergunta, não falar que tem uma substância química no ambiente de trabalho, não é garantia que a gente tenha exposição ocupacional. Inclusive, nos métodos de avaliação qualitativa, que eu, inclusive, ensino no método H-O-Fácil, eu te ensino a como chegar e falar assim, olha, tem esse agente químico, mas a exposição é desprezível. Como que você faz isso? Analisando as propriedades das substâncias, medidas de controle no ambiente e tudo mais. Vou te dar um outro exemplo. Vamos falar aqui de um solvente industrial, tolueno. Tolueno, um solvente muito comum e bastante tóxico. Se eu tiver um processo enclausurado, eu tenho tolueno no meu processo e ele está presente no ambiente de trabalho. Mas não vai existir exposição, exceto caso haja um acidente, um vazamento, que aí são medidas esporádicas, não são medidas rotineiras que estão presentes no trabalho de dia a dia do higienista ocupacional. Está começando a ficar claro isso daqui? Se sim, deixa seu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante para a gente conseguir que esse vídeo chegue a mais pessoas e as pessoas comecem a entender melhor sobre essa questão dos agentes químicos e ter maior facilidade. E também clica aqui em compartilhar, manda esse vídeo aqui naquele grupo do WhatsApp que você participa para trazer mais gente aqui para assistir esse vídeo e aprender o que você está aprendendo aqui. Então, vamos lá, deixa eu te mostrar esse diagrama aqui que eu ensino dentro do método H-O-Fácil Agentes Químicos. Olha aqui como que se podem ocorrer as exposições a agentes químicos. Primeira coisa, você tem um processo. Nesse processo, a rotina, a maneira mais comum de você entender as exposições, ela pode ir para o ar e causar uma inalação. Mas entenda, para você saber se ele vai para o ar e pode causar essa exposição inalatória, entenda sobre a substância química, se ela pode estar dispersa no ar ou não e as medidas de controle que estão presentes nesse ambiente de trabalho. Essa é a via mais comum que todo mundo está ligado. Mas preste atenção nessas demais vias. Você tem um processo, mas você tem também uma superfície de trabalho. Você pode ter esse processo que gera uma contaminação da superfície de trabalho diretamente. Como que você faz isso? Ah, você tem um processo em que tem derramamento desse líquido na superfície de trabalho. Olha para você ver. E aí, nessa superfície de trabalho, você pode gerar a exposição dermal pela pele e aí gera a absorção pela pele, como também você pode fazer o produto, a substância química sair da superfície de trabalho e ir para o ar e gerar uma exposição inalatória. Olha para você ver. A gente tem processo também, que você tem o processo e a contaminação direta na pele. Exemplo comum, você tem a aplicação de agroquímicos com bombas costais. Você gera lá aquela névoa do produto e ele vai para a pele e aí vai direto na pele, que você pode gerar a absorção pela pele. Beleza? E esse mesmo processo que eu te falei do agroquímico na bomba costal, você tem também, você pode gerar ele no ar e a partir do ar as gotículas podem ir para a pele e gerar a absorção pela pele, como também ingestão. E também do ar você pode fazer uma contaminação da superfície de trabalho. Então pessoal, esse é um diagrama básico de entendimento das exposições em um ambiente de trabalho. Isso é o trabalho que o higienista ocupacional tem que fazer. Então eu já te adianto. Falar que tem um produto químico no ambiente de trabalho não é o suficiente para você caracterizar uma exposição ocupacional. Você tem que ir em loco verificar se tem exposição ou não, verificar as propriedades das substâncias, entender mais sobre as substâncias, entender melhor sobre as medidas de controle e tudo mais, para você ter essa segurança na hora de reconhecer o risco. Inclusive isso vai ser muito importante para a decisão de preciso ou não preciso coletar essa amostra. Essa resposta você consegue ao analisar esses dados, ok? E eu falei bastante aqui sobre o método H-O-Fácil, que é o meu treinamento completo para te deixar 100% seguro, para reconhecer e avaliar riscos químicos no ambiente de trabalho. E os profissionais que dominam os agentes químicos ganham pelo menos 50% a mais. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre o método H-O-Fácil, o link está na descrição desse vídeo. Clica lá, veja se é para você, se faz sentido para você. Se for, você será muito bem-vindo na nossa turma e eu te aguardo aqui. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te feito compreender melhor sobre essas exposições dos agentes químicos. E eu espero te aguardar em um próximo vídeo. Para você não perder nada que a gente produz aqui, se inscreva no nosso canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Clica aí em inscrever-se e ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, e dê seu apoio a esse canal para a gente continuar produzindo muito conteúdo para te ajudar a ficar seguro, para reconhecer e avaliar riscos químicos no ambiente de trabalho. E até o próximo vídeo. E que você continue respirando bem por aí.